Bom dia, bom dia a todos. Houve aqui um ótimo trabalho integrado entre as polícias, civil e a polícia penal. Nós temos tido essa parceria, já faz um tempo, e recentemente obtivemos em troca de informações, obtivemos algumas informações aqui do IAPEN, por parte aqui da polícia penal, de que os servidores, alguns servidores estariam aí em desvio de conduta, principalmente com relação à entrega, eventualmente levar drogas ao presídio e outros insumos aí, inclusive contribuindo com organizações criminosas. Diante disso, dessas informações recebidas aqui do próprio IAPEN, nós começamos a lapidá-las e conseguimos aí, na data de hoje, junto aqui, em trabalho conjunto com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, o DRAC, conseguimos aí efetuar a prisão em flagrante desses dois servidores, os quais aí estariam na posse, um deles de droga e o outro de cartas e chip de memória de celular. As investigações, obviamente, elas vão continuar. Já foram encontrados aí valores em busca e apreensão residencial, cerca de R$ 15 mil, já em valores. Teve veículo apreendido também, utilizado para cometimento do fato. Essas investigações, obviamente, elas vão se aprofundar para que nós possamos verificar se tem mais servidores envolvidos e eventuais presos, ou familiares de presos, amigos, colegas de presos, mas com partes que possam estar envolvidos nesse tipo de clima. Hoje, hoje de manhã, bem cedo, por volta de sete horas. Oi? Ah, sim, eles estavam indo a trabalho, né? Era o início do plantão. Então, a equipe fez aí, já de acordo aqui com a Polícia Penal, é que fez uma vigilância, né? E assim que os servidores chegaram, eles foram abordados, né? E foram revistados aí na revista, foram encontrados os objetos. Você já tinha algum vício deles, ou não, não tem mais? Como é que está a razão de isso? As investigações, obviamente, elas vão se aprofundar, vão ser analisadas aí na parede de celulares, vão ser analisadas algumas situações sigilosas, né? Para a gente verificar há quanto tempo, eventualmente, eles vinham cometendo esse tipo de fato, né? Para a gente comprovar, eventualmente, se há, havia mais vezes, né? As informações, né? Que nós havíamos recebido da Polícia Penal, era que esses servidores, possivelmente, eram suspeitos de estar cometendo esse tipo de fato. Bom dia a todos, né? A imprensa, os presentes. É destacar aqui um trabalho conjunto, né? Um trabalho exitoso. A partir do momento que nós tivemos a informação, essa informação, ela vinha sendo trabalhada pela Polícia Penal, né? E aí, juntamente com a Polícia Civil, a partir daí, a Polícia Civil também iniciou a investigação, e a Polícia Penal passou a auxiliar aí das investigações. Pela manhã foi dado aí, foi feito esse cumprimento, né? Pela Polícia Civil, e tivemos aí a prisão. É, infelizmente, não é uma notícia agradável, no entanto, isso traz o sentimento de dever cumprido dos bons policiais, daqueles que zelam pela segurança, pela ordem pública, e esse é o tom, cortar na carne, e as instituições vão estar sempre trabalhando em conjunto, tanto a Polícia Civil como a Polícia Penal, para combater o crime organizado, e aqueles também que utilizam, né? E, às vezes, informação, às vezes, privilegiadas, que teriam que combater a entrada de lixo, e estão aí, de certa forma, favorecendo. Então, esse vai ser o posicionamento firme da Polícia Penal. Também temos acompanhado a Polícia Civil, que tem feito um excelente trabalho, que eu parabenizo aqui a Polícia Civil, né? A Denar, a Draco, que tem ido prontamente, e tem feito aí um trabalho sensacional toda a Polícia Civil, e a Polícia Penal vai estar sempre a fim de auxiliar e combater qualquer tipo de desvio de conduta de policiais penais, de servidores, que aí, porventura, deixe levar. Como se trata de flagrante, já vinha sendo também feito um acompanhamento, pela Polícia Penal, desses servidores, vai ser feita uma manifestação de admissibilidade, pela corredoria administrativa, que aí estará um procedimento administrativo, um PAD. E, a partir daí, seguirão também acompanhando. Futuramente, certamente, será pedido o próprio emprestado, né? Conforme a súmula do STF. Certamente, aí, vão percorrer o devido processo legal. Também aguardar aí as investigações e tudo que for possível. Respeitando os princípios condicionais, mas será trabalhado de forma efetiva com aquilo que determina a lei. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, acho que foi já bem exposto e ressaltar aqui a integração, a parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Penal, que esse trabalho de hoje, esse resultado de hoje, só foi possível devido a essa integração. Então, além desses resultados que foram apresentados, o dinheiro, a droga apreendida, é importante pontuar que as investigações vão continuar no sentido de aprofundar e identificar todas as pessoas que estão envolvidas nessa prática. A gente sabe que os presídios, eles, por consequência, contêm muitas informações. Então, o volume de informações que passam ali são enormes. Então, a Polícia Penal nos tem ajudado significativamente e esses resultados somente são possíveis devido a essa integração. Então, o que é que tem o conteúdo da carta apreendida? A carta contém recados, recados, algumas informações. Nós ainda estamos analisando o conteúdo, né? É um material até que significativo, existem fotos, vídeos, conversas, recados. Então, na manhã de hoje, nós demos início a essa análise e vamos fazer até a finalização do procedimento. Os dois policiais finais, eles levavam só para uma facção ou coisa demais? Esse também é um ponto que ainda está sob investigação. E esses terão indicados por quais crimes? Tráfico de drogas e organização criminosa. O crime tem aquela variação, a pena mínima, máxima, né? Então, a gente realiza o procedimento e, eventualmente, podem pegar 15 anos. Essa aqui é a média, né? O tráfico de 5 a 15. Tem até o cargo também? Possivelmente. Essa parte administrativa fica ao cargo do IAPEN e vai instaurar o procedimento no sentido de responsabilizar esses servidores na via administrativa. Então, além da via penal, também a via administrativa. Os dois são policiais efetivos, de carreira. Um deles vindo do Instituto Socioeducativo, por meio de um decreto governamental. Então, aproximadamente, aí, acredito que 5 anos, né? Desde 2009, acredito eu, que já estão no IAPEN. Então, bom tempo e, infelizmente, aí, tivemos aí essa notícia hoje, né? Mas destacar aqui, reitero que os bons policiais hoje têm um sentimento de dever cumprido, né? Por tirar essas pessoas de circulação e a gente conseguir aí identificar, responsabilizar todo e qualquer que vem incidir nesse tipo de prática. Um dos dois envolvidos chegou a ser afastado, né? Na gestão anterior do ator? Já tem? É, ele tem uma... um deles já tem uma... Respondeu já uma espécie de processo, né? Não tenho aqui a informação exata, né? Mas acabou aí que foi uma pena bem pequena e acabou que continua aí nos quadros. Isso, na época, ele não fazia parte, né? Dos quadros do Instituto de Administração Penitenciária IAPEN, ele ainda se encontrava ainda no ISE, né? Instituto Socioeducativo. Então, todo o procedimento administrativo, ele foi realizado pelaquela instituição onde, naquele momento, ele estava lotado, né? Doutor Carleto, ele já foi interrugado? Ele já... ou ainda serão... Isso aí, esse audiovisual de flagrante vai ficar a carga aqui do doutor Pedro Vinícius, tá? Ele que estava operacionalizando. Eles ainda serão ouvidos, né? Mas, nesse meio tempo, a equipe já está fazendo aí a análise do material apreendido para, ao final, eles serem interrogados, né? Até para que o próprio delegado tenha mais elementos sobre alguns questionamentos importantes para a investigação. Mas aí é a carga do doutor Pedro Vinícius aí da DRACA. Não, eu vi que não. Foram apreendidos também 15 mil reais, né? Dentro da casa de um dos servidores, né? Em espécie. E esse dinheiro também está sendo analisado para saber se é dinheiro oriundo dessa entrega dessa droga ou se tem oriundo de algumas outras entregas passadas, se porventura ocorreram e, eventualmente, qual que seria o mecanismo desse dinheiro. Então, isso ainda vai ser avaliado também, é uma quantia aí considerável para alguém estar com o dinheiro dentro da residência, né? Uma pergunta a mais, pessoal. Fechou. Fechou? É isso, gente. A conta ali já está.